Olá comandantes e sejam muito bem-vindos ao Globo Swift da Airplane Heaven Isto é um payware custa cerca de 23 euros só que neste momento está grátis no site mesmo da Airplane Heaven eu não sei por quanto tempo portanto é melhor irem já lá assim que virem este vídeo ok tá o link na descrição mas por já vamos ver aqui o avião vamos cá por dentro é muito bem feito Ok Cuidado de payware temos aqui o trim se vocês clicarem aqui está abre a janela e vamos abrir a janela só por aqui o que mais teatro e depois dá para fazer o acionamento manual também do avião Ok aqui duas maneiras uma é nós lermos aqui a checklist ou então nós vamos fazer isto engine start tutorial clicamos aqui aparece em post-its em todo lado a dizer-nos o que é que é o que nós temos que fazer certo para uma coisa é ligar aqui o fio para o homem aqui tá no morro Ok depois o que é que era mais trota ou assim o acelerador aqui tentar um carinho aberto só li um cheirinho depois mistura tem que estar on ou seja tentar mistura rica vamos por lá para baixo e aqui aqui é fio o pampo tem que estar a trabalhar eu acho que aqui não há mais nada a fazer para quem para que está onde certo depois já aqui os magnetos vamos pôr em bolso e aqui o master vamos pôr on e aqui está aqui só é só para dizer que podemos clicar aqui para esconder o rio que se aí pois ali é para vermos a pressão e temperatura do óleo e aqui é para ligar os rádios vamos ligar já é certo e acho que não há mais nada a fazer portanto nós temos que puxar aqui o starter e depois empurrar outra vez vamos lá ver como é que vai correr é para um start muito violento deste avião eu não sei se isto é bem assim ou não mas e depois aqui vamos ver então supressão do óleo está a subir essas coisas e os primeiros dizem-nos assim na checklist aliás isto no shift f10 tem cheque listo que é raro para um pai o aerosalmente mandou aqueles pdf se pai quem quem vai que imprimir sem páginas que imprimam e quem não imprimam não não vê eu só me expõe aqui as coisas mais simples só que uma coisa que eu não tenho aqui é que na checklist se eles dizem a pressão do óleo ver se está dentro dos limites só que não faço ideia quais é que são os limites isto aqui vai do zero aos 200 tá no meio tá no limite não sei vamos assumir que sim né e depois não não encontra essa informação em tudo bem em lá de mim mas pode ser agora não interessa shift um temos aqui a única coisa 2d que há no avião que é para ver onde é que nós vamos por o nosso nosso nariz eu gosto de um pouquinho mais para baixo acho que nós começamos aqui muito altos no avião e depois não vemos os instrumentos gostam que ele mais assim é certo e vamos isso vamos lá ver como é que ele se se comporta com vai tirar um bocadinho de combustível do avião a andar porque eu venho super cheio vai com pesa mais e eu tirei um bocado e eu assim já desenvolve melhor e já estamos aqui nos Canárias hoje tá um bocado do tempo do lado aqui e já temos velocidade vertical vamos subir então aqui as nossas guia e esquecem por flaps mas pelos vistos não foi preciso é um avião muito lento é um avião antigo não é e ao ver também se é fácil levar o que é simples e fácil o que eu estou tentando FS economy mas digam-me isso estou certo ou não nos comentários eu acho que está só que vocês comprar isso não é fácil quando eu não vou ganhar dinheiro não é é só mesmo para ir ver as primeiras vistas porque só é bom passageiro e se eu consigo estabilizar aqui um bocadinho o avião não se os trigos estão a funcionar bem ou não e já tem que vir aqui o seu roda a este aqui é que é o trigo a tá tá funcionando e quem presenta um clube Swift primeiro voa em 1989 só foi feito um protótipo é o avião tem quatro grêmios não para aí mas está isto é até lá se desculpa estava aqui na na página errada e até lá eu acho que é um avião que eu não tinha ouvido falar não tirando aqui do seu motor mas pelos vistos é um avião bastante vendido pela Globo aircraft também é uma companhia que eu desconhecia aliás parece que o sucessor da Globo aircraft é uma companhia chamada tempo também não é muito conhecida pelo menos para mim e depois foi comprada pela link tempo com o voto e também não conheço mas pronto eles têm pelo menos tem este avião que é bastante conhecido e é para aí tá muito bem feito a nota vamos dar aqui uma voltinha só para ver como é que o avião se comporta e vamos também voltar a aterrar ali e eu achei a tua virado mais não esta água que eu tô usar tá mentira não tá isto é do a fs water configurator fswc light eu uso a versão mais é muito fácil de instalar e se calhar depois tem que fazer um vídeo sobre isso e como nos comentários querem que eu faça um vídeo porque tem vários tipos de água de forma diferente e são bem melhores do que a água que vem com o Flight Simulator X de origem porque em alguns sítios aquilo é um azul bebê nota sequer mesmo falso e aqui tá uma água muito mais realista e aqui ó para esta ilha que está com isto é um é dono também é fotorreal portanto se forem as canárias é e este vão ver certo mas não temos minimamente alinhados com a pista deixa-me cá por dentro o piloto melhor aqui por exemplo não é um carinho modos também e vamos ter que fazer aqui uma short final e esta pista não é muito grande a ver se a gente se vai se a far aqui e não estamos muito rapidinho e daí e daí aqui mas nós temos é que a terra do lado lá exatamente vamos dar aqui um go around o que eu acho que nós estamos a favor do vento também é por causa disso deixa eu ver ali a manga é exatamente nós temos é que aterrar aqui desta lá bom então sempre temos aqui a desculpa para dar mais uma voltinha neste dia eu falei um pequeno acidente malta no meu go around mas já estamos aqui alinhados então por uma aterragem como deve ser vamos por aqui os fluxos já estão aqui esta grinta no verde e vamos então começar aqui a tirar uma potência é preciso alguma algum hábito para levar este avião é um para qualquer novo avião eu acho que o vento não está a empurrar um pouco para a esquerda exatamente o vento tava realmente empurrar-nos bastante para a esquerda mas já cá estamos vamos então aproveitar aqui esta taxa é o filho que ganhar relva certo e vou parar aqui vamos aqui desligar o motor porque eu queria mostrar só aqui mais uma coisa que é puramente estética mas dá para mudar os pilotos Ok nós temos aqui estes dois parece irmãos mas se nós formos aqui dentro se formos aqui dentro podemos ter um copiloto alternativo e um piloto alternativo e agora se formos cá fora cá está temos uma senhora ali aos comandos e depois temos aqui o senhor de barba ali ao lado mas está bem feito tá aqui um aqui nos detalhes olha aqui o trem de aterragem tá muito giro pá e tem os detalhezinhos todos cada rebite cada profuso tal e tudo mesmo e já agora deixa eu pôr a trabalhar para ver se se mexe lá por dentro também e parece que não alguns aves que mexem o mestre que dava para ver para dentro mas parece não certo malta então este é o globo Swift não confundir com a tela Swift eu sou outra volta e se vocês gostam deste tipo de vídeos então subscrevam o canal Ok 70% do pessoal que os meus vídeos não é inscrito portanto se alguns desses subscreverem nós vamos chegar aos mil inscritos vídeos muito rapidamente eu faço estes vídeos com bastante qualidade portanto não há razão para não se inscreverem deixe também o vosso like e os vossos comentários em baixo eu vou ver no próximo vídeo e se quiserem ver os outros vídeos tenho uma lista de reprodução também aparecer no ecrã com a mais de 60 a freewares para falar de cima 3x e p3d vai-me p3d este avião é compatível com p3d das versões 1 a 4 a 5 eles não mencionam no site portanto eu não sei se eu há pouco tempo também é uma questão de experimentar certo malta então até já